Muitos intelectuais atribuíram ao nacionalismo os males da Segunda Guerra Mundial. O nacionalsocialismo passou a ser visto como simplesmente nacionalismo, o que é um grave equívoco, ignorando inclusive o lado socialista da ideologia de Hitler, o seu fanatismo totalitário anti-indivíduo, anti-democrático, o antissemitismo, o dirigismo estatal na economia, etc. Poucos pensadores se deram conta que a reação ao nazismo, em especial à inglesa, foi graças ao nacionalismo britânico. Churchill usou desse sentimento patriótico com frequência para mobilizar o povo. Nesse sentido, existiria então o nacionalismo ruim e o bom, um patriotismo saudável. O nacionalismo fanático e imperialista seria uma degeneração do patriotismo louvável. Afinal, a vida se dá em círculos concêntricos. Primeiro nós valorizamos o núcleo familiar, depois a nossa tribo, a vizinhança, pessoas que compartilham de uma cultura e uma história comuns. O Estado-nação parece ser o maior tamanho territorial geográfico capaz de manter indivíduos unidos como cidadãos, com lealdade uns para com os outros. Os progressistas, entre aspas, porém, eles sonham com uma utopia romântica, ilustrada na música Imagine, de John Lennon, em que as fronteiras nacionais e as religiões seriam todas abolidas e todos viveríamos unidos e felizes como cidadãos do mundo. Mas isso é ingênuo e até perigoso. Nem as elites cosmopolitas liberais, que se dizem cidadãos do mundo, se consideram assim de fato. O que eles querem dizer é que se identificam uns com os outros, elites cosmopolitas ocidentais com elites cosmopolitas ocidentais, que adotam costumes muito semelhantes ao redor do mundo. Eles não estão querendo dizer que são cidadãos do mesmo mundo que os ayatolás iranianos. O banqueiro indiano que manda seu filho para Harvard é mais parecido com o banqueiro brasileiro, que faz o mesmo, do que ambos com seus respectivos povos. O mundo de Davos, em suma, fala uma só língua, mas é a língua de uma bolha. E quando esses globalistas exageram na dose, eles produzem uma reação forte em cadeia. O Brexit foi um grito de liberdade dos britânicos contra esse excesso de poder arbitrário de burocratas e tecnocratas sem voto e sem rosto lá em Bruxelas. Trump foi uma resposta ao globalismo de Obama. Quando os povos sentem que a própria soberania nacional está ameaçada, eles se voltam para líderes nacionalistas, ainda que com viés populista. É o que parcela considerável da França faz agora ao votar em Marine Le Pen. Além dos cerca de 20% dela nos votos, tem mais 7% de um candidato ainda mais nacionalista e xenófobo. Le Pen tem moderado um pouco seu discurso, tentado se afastar do radicalismo maior do seu pai, apagar os elogios feitos a Putin. Ela não é uma conservadora legítima, e sim uma populista defensora de um dirigismo estatal na economia. Mas, ao acrescentar a forte pitada nacionalista, ela seduz aqueles cansados com esse secularismo globalista de Macron e sua turma. Le Pen quer restrições maiores para refugiados, especialmente os muçulmanos, que se espalham pela França sem necessariamente aderir aos valores laicos franceses. Le Pen quer fortalecer as fronteiras nacionais, quer a retirada da França da OTAN até, quer declarar guerra ao globalismo de Macron. E a disputa está bastante acirrada, com uma pequena margem de vantagem para o atual presidente. Por isso, Macron vai ter que dar uma guinada ainda maior à esquerda. O apoio mais importante para ele está entre os eleitores de Mellencon, um comunista que ficou em terceiro lugar com quase 22% dos votos. Os defensores do candidato da França em submissa, no entanto, há muito nutrem antipatia em relação ao atual presidente, que é acusado de governar com pouca sensibilidade social e para as elites, os ricos. Como resultado, segundo uma pesquisa do canal TF Info, divulgada no domingo, 33% dos eleitores de Mellencon pretendem votar em Macron, 44% planejam se abster e 23% querem votar em Le Pen, que faz uma campanha baseada principalmente no custo de vida dos franceses. É como eleitores do Bernie Sanders votarem no Trump. Eu não acho que conservadores devam morrer de amores por Le Pen, mas tampouco devem simpatizar com Macron. Com o seu globalismo e sua política social-democrata, Macron é um típico democrata americano, cada vez mais progressista nos valores. Isso assusta e com razão. Virar-se para uma líder nacional populista meio autoritária como Le Pen pode não ser uma solução ideal, mas é um grito de desespero compreensível, legítimo, e é fruto justamente desse radicalismo crescente dos globalistas. Se o intuito for evitar a chegada da tal extrema direita ao poder, então os liberais do Ocidente deveriam levar em conta o apelo um tanto natural do nacionalismo. Em vez de repudiar qualquer sentimento patriótico mais forte, como se fosse um renascimento do nefasto nazismo, algo de gente tosca, tacanha e retrógrada e reacionária. Isso sim é um absurdo.